Mensageiro do amor Anjo dos enfermos, das crianças um amigo Mariano, missionário do amor Servo bom e fiel, obediente servidor Beato Mariano, mensageiro da paz e do amor Pede adeus pelo povo, teu povo sofredor Peregrino do amor, a serviço do irmão Religioso de puro, de puro coração Defensor da unidade, promotor da caridade Irmão com os irmãos, do frio e do chão De Santa Rita, o amor pela paixão Pela cruz do Senhor, na vida fez doação Flores a Santa Maria sempre ofertou E nela a consolação sempre encontrou Servo bom e fiel, obediente servidor Beato Mariano, mensageiro da paz e do amor Pede adeus pelo povo, teu povo sofredor De todos fez ser pão, fiel consolador Dos pobres e mentiros, amável cuidador Dos enfermos, fonte, fiel visitador A Eucaristia na sua vida encarnou Servo bom e fiel, obediente servidor Beato Mariano, mensageiro da paz e do amor Pede adeus pelo povo, teu povo sofredor Intercede por nós, beato Mariano Aos enfermos pedi adeus por sua dor Dos pobres e crianças, sede sempre intercessor Dos agostinianos e das famílias Sede protetor Sede protetor Sede protetor Sede protetor Legenda Adriana Zanotto